Nesse vídeo a gente vai estar vendo coisas que foram removidas do Brookhaven Sim, coisas que existiam no Brookhaven, mas que foram removidas Mas aí você me pergunta, como que eu vou estar vendo isso? Mas tem um jogo do Roblox que ele mostra a primeira versão do Brookhaven E eu quero estar vendo esse jogo Será que vai ter coisas lá que foram removidas do Brookhaven? Vamos ver agora Esse aqui é o jogo do Roblox Bom, você pode perceber que aqui nós temos uma fita policial aqui Ué, véi, como assim? Por que que tem uma fita policial aqui, doido? E subindo aqui não tem nada E bom, aqui no jogo original você pode perceber que aqui nós temos a mesma localização de antes E se eu subir aqui em cima nós temos a esquerda e a direita E se eu vier na esquerda nós temos aqui um dentista E se eu vier aqui na direita nós temos... É... Não sei, cara Eu não sei o que que é isso Mas beleza Mas, véi, ó Aqui nós temos... Ah! Meu Deus, cara Tem uma lavanderia Como assim, doido? Tá escrito aqui Fora de serviço Ah, não, véi Não vai ficar não, cara Meu Deus, cara Véi, você sabe aonde eu tô? Sim, esse aqui é o local secreto do esconderijo Olha só, eu tô aqui no jogo original E, véi Se eu vier aqui atrás, olha só Mais ou menos aqui Eu vou encontrar a mesma localização Só que um pouco diferente, sabe? Eu vou ter que vir aqui Descer aqui embaixo E, véi É o mesmo lugar de antes Que top! E se eu vier aqui tem outro local secreto Olha só Tá, deixa eu ver, doido Se eu descer aqui embaixo Nós temos o mesmo lugar de antes Véi Que interessante, cara Então, esse aqui é o Brookhaven de antigamente E tem muitas coisas aqui Que foram removidas Olha só Se eu subir aqui em cima Vai ter o banco É... Esse banco tá meio duvidoso, né? Beleza Mas, doido Tem muita coisa diferente Nesse Brookhaven de antigamente, cara Olha só Se eu vier aqui Essa localização aqui Que tem o livro e tal Não, na verdade Aqui é a livraria E aqui é um outro negócio, sabe? Aqui foi completamente removido, cara Como assim, doido? Não faz sentido E, véi Vamos ver a escola O que será que mudou na escola do Brookhaven? Mas, olha só Nós temos aqui O teatro Ok, cara Se eu vier aqui na frente Você pode perceber Que tá tudo igual E, galera Eu tô aqui nesse esconderijo E, véi Eu não posso olhar pra trás Porque tem um cara Com muito sangue no chão Cara Sai fora, doido Sério Tem muito sangue ali, cara Meu Deus, cara Eu não vou ir ali naquela parte Que eu tô olhando Porque É bem pesado, sabe? E, véi Ué Peraí, doido Aqui tem uma loja de carros Mas, véi Isso aqui não tem no Brookhaven Cara Se eu vier no Brookhaven A estação do bombeiro Foi pra esquerda E aqui nós temos A prefeitura, sabe? Meio que mudou de localização Então Aqui no Brookhaven Antigamente Esse Essa coisa aqui De carros Ficava aqui Peraí Nascer carros? Ué Que isso? Caraca Ó o carro doido Véi Isso aqui não tinha no Brookhaven Antigamente, tá? Só pra avisar Mas, olha só isso aqui, véi Peguei uma McLaren No Brookhaven Né, véi Beleza, cara Ui, bati É, vai ser bom Que eu peguei esse carro Porque agora Eu vou conseguir ver tudo Aqui do jogo Bem mais fácil Sabe? Então, doido Eu tô vindo aqui na frente E vamos ver Mais coisas secretas Beleza Olha só O aeroporto Vamos ver O que tem aqui Ó, se eu entrar aqui dentro Não tem aquela pista Que tem aqui Beleza E também É, eu não posso entrar No avião Né, véi Beleza Então tem muitas diferenças E, véi Deixa eu ver o que tem aqui atrás Tá, tem um ponto de ônibus Ok É, doido O Brookhaven não mudou muita coisa Não, cara Doido Olha só Olha só o que eu achei aqui Nesse mapa Ué, véi O que que é isso, doido? Véi Sem querer Eu achei uma localização secreta Doido Olha só Que bizarro Eu tenho que vir aqui Na loja de carros E, cara Se eu descer aqui embaixo Olha só Vou ter que vir aqui Vou encontrar aqui Vou encontrar aqui Uma sala secreta Da agency Porque se eu vier aqui na frente Pra você que não sabe Tem uma localização secreta Bem aqui na frente Que eu consigo entrar Dentro da agency E deixa eu ver Se ainda tem Alguma coisa É Você pode perceber Que aqui dentro Não tem nada Meu Deus do céu, cara Nessa época Nem sequer existia Esse local secreto Da agency Que bizarro, doido Esse outro jogo Do Oblox Ele também disse Que ele é A primeira versão Do Brookhaven Mas eu tô achando Isso aqui meio duvidoso Ah, tá Ele também é, véi Que top E, cara O mais da hora Desse jogo O mais da hora Dessa versão Que eu peguei É que ele tem casas Ó, essa casa Eu conheço, beleza E você provavelmente Também conhece Tá, eu vou subir Aqui em cima Beleza E, doido Tá, essa casa Parece que Não mudou muita coisa Beleza, sabe Não mudou muita coisa Com o decorrer do tempo E tal Na verdade Não mudou nada Né, véi Não mudou nada Essa casa Meu Deus, cara Eu pensei que Talvez Ia ter algumas Diferenças, né Mas parece que não E, véi Eu vou descer aqui embaixo Beleza Nossa, véi Não dá Beleza Vou ter que descer Pelas escadas Tá, vou descer aqui Tranquilo Aê, doido Consegui E, véi Vamos ver Essa outra casa Véi Eu não sei se essa casa aqui Realmente existia no Brookhaven Não, cara Não, isso aqui não tinha no Brookhaven Eu tenho certeza Porque Olha só a grama disso aqui, véi A grama tá diferente Como assim, doido E tem uma bola aqui no meio do nada Ué Tá, essa versão do Brookhaven É falsa Beleza Mas, doido Olha isso aqui Tem uns buracos aqui no meio do nada Como assim, véi Por que que tem esses buracos aqui no meio do nada? Tá, eu não sei, doido Doido Eu percebi uma coisa aqui no Brookhaven Se eu vier aqui na montanha Eu posso subir aqui E tem basicamente uma trilha Que me mostra aonde eu tenho que ir, sabe? Cara, eu achei isso aqui muito top Sério Achei muito top mesmo Daí eu venho aqui e pego o drone e tal Cara, eu não sabia disso Que top Então, no Brookhaven Antigamente Tinha uma trilha Que me mostrava Aonde eu tinha que ir, sabe? Cara, eu achei isso daí incrível Eu não sei por que Eles removeram isso do Brookhaven Ah, não, véi Isso aqui ainda tem no Brookhaven Caraca Véi Eu não sabia disso, véi Me desculpa Ó, mas a mensagem aqui de baixo Ela sumiu, né? Porque aqui embaixo Tem essa mensagem E ela simplesmente desapareceu Então realmente Teve algumas modificações Beleza? E tem também Uma outra coisa Super secreta Que foi removida Do Brookhaven Que no caso É esse carro É, não tem nenhum carro Aqui na direita Mas Pelo que eu percebi Bem antigamente Tinha um carro de batata Aqui no Brookhaven Bom Não exatamente Um carro de batata Mas Um carro que É uma batata Porque é um carro que Ele é um círculo gigante Uma bola gigante Mas eu não consegui achar imagens Beleza? Infelizmente E doido Olha só como que tá o Brookhaven Cara Tá tudo amarelo E tals Ô, Papai Noel Cara Que isso, véi Quero presentes Doido Cadê, cara? Eu quero um PC novo Quero um carro Quero Mais um PC Quero três computadores Beleza? Cadê, doido? Ah, véi Vou pegar o cofre Tô nem aí, cara Já que ele não quer me ajudar Doido Eu mesmo me ajudo Aí, peguei o cofre Nossa Fui banido Fui banido Mas Peguei o dinheiro, né, cara? E doido Olha só que bizarro Como que tá o Brookhaven Meu Deus, cara Tá cheio de Sei lá o que que é isso, doido Eu não sei o nome dessa planta Mas É um negócio seco E, véi Pelo que eu percebi Essa aqui é a casa do Papai Noel Sabe? Tá, eu tenho péssimas notícias Pra você, beleza? Você vai perder o cofre E, doido, tá tudo escuro Será que o policial Ele tá aqui? Não, policial não, né? O Papai Noel Tá, pegar o dinheiro Beleza Falou, cara Tô indo embora E, doido? Cadê ele, cara? Oh, ele tá chegando Que isso, véi? E aí, cara Beleza? Ó, cara Peguei todo o seu dinheiro Ele tá vindo aqui Ver o que aconteceu É, não fui eu não Tá bom? Ó, véi Eu sou repórter Beleza? Eu sou repórter Eu tô aqui pra Ver o que aconteceu, cara Tá, me diz O que aconteceu, doido? Oh, volta aqui, doido Ah, só porque eu não consigo Entrar aqui Ele entrou, doido Oh, vem cá, doido Tô filmando Me diz O que aconteceu, cara? Me conta Ai, que isso? Tem umas portas voando Ué Que isso, doido? Véi, esse cara é maluco Meu Deus, véi Ele tá voando Olha isso, cara Ele tá voando Do Brookhaven Como assim, véi? Que bizarro Esse cara é maluco Mas, eu vou pegar o cofre Desse cara, véi E, galera Comenta nos comentários Em que ano você começou A jogar Roblox, sabe? Não, Brookhaven, né? Falei errado Comenta Em que ano você começou A jogar Brookhaven E também Roblox Eu comecei ontem, beleza? 100% verdade Verdade verdadeira 3, 2, 1 Entrei, beleza? Fácil, fácil E aí, cara? Beleza? Tranquilo? Oh, oh Doido, vem cá Eu quero fazer uma entrevista Beleza, me diz Em que ano você começou A jogar Brookhaven? Ah, não quer me responder, né? Vou pegar seu cofre Tô nem aí, cara É, ele deixou até mesmo A porta aberta Então, eu vou pegar, né? Não sou bobo 3, 2, 1 Peguei Nossa, véi Sai daqui, doido Corre, cara Meu Deus do céu, véi E aí, doido Véi, tem umas coisas voando aqui Que isso? Meu Deus do céu Véi Ele tá usando trapaças Meu Deus Galera, esse jogador aqui Ele tá usando trapaças Mas, doido Eu não sei o que tá acontecendo com Brookhaven Eu não tô zoando Olha isso, cara O carro dele sumiu Como assim, doido? Meu Deus do céu, véi Eu vou sair daqui, véi Falou Ó, já vou pegar aqui o cofre, né? Não sou bobo Ó, que isso? É Obsidian É o quê? 3, 2, 1 Peguei Beleza Nossa, véi Tem que sair daqui, doido A porta tá aberta Doido Esse jogador aqui Ele trancou a porta Um pouco errado, né, véi? A porta não consegue fechar Que isso, véi? A porta sumiu, doido Como assim, véi? Que bizarro Doido Encontrei um carro aqui Toma, doido Vou derrubar esse carro no Void Já era, doido Peraí Eu vou tentar levar esse carro no Void Sem zoeira, beleza? Tá, vamos lá, cara Meu Deus do céu, véi Eu fico imaginando o dono do carro, sabe? Ele vendo que o carro dele tá sendo levado até o Void e tal Vamos lá, doido Toma Véi, que bizarro, cara Meu Deus do céu Tá, peraí O que acontece se eu bater esse carro aqui na parede? Ué, tem um cara me seguindo aqui Ô, véi Sem brincadeira Eu tô ficando com medo, cara Eu não tô zoando, doido Eu tô ficando com medo, cara Meu Deus Tá, vou subir aqui em cima Feliz Quê? Feliz verão? Ih, os caras tá ali dentro Tá, eu não acho que é uma boa ideia eu pegar o cofre agora, né, véi? Vamos esperar Doido Eu vou pegar o cofre deles e vou sair daqui imediatamente, sabe? Três Dois Um É... Já pegaram, né, véi? Véi, eu tenho que sair daqui, doido Nossa, véi Corre! Tá, vou tirar a cama Beleza Tá, eu acho que é uma boa ideia eu sair daqui Antes que eu seja banido, sabe? Doido Eu vou pegar aqui o cofre desse jogador, beleza? Vamos lá, cara Véi, eu quero entrar, doido Me deixa entrar Aí, véi, consegui E, doido, o jogador tá bem aqui? É... Será que ela me viu? Eu tô achando que não, cara E aí, véi, beleza? Ela me viu Meu Deus, doido Nossa, véi Eu vou pegar o cofre, cara Nossa, véi Tá, doido Eu tô subindo aqui Três Dois Um Peguei Nossa, véi Corre, cara Corre, senão eu vou ser banido, véi Meu Deus Tá, vou subir aqui Meu Deus, cara Tá, quero ver o jogador me banir aqui em cima, beleza? Duvido, cara Olha só aonde eu tô, doido Meu Deus, véi Véi, o que aconteceu com o meu carro? Por que que ele tá desse jeito? Tá, eu não sei Eu não faço a menor ideia Mas, beleza Só sei que eu vou pegar meu carro aqui em cima da casa Beleza Vou pegar ele aqui, então Ah, não dá, véi Ai, não tem graça E, doido Olha só como que ficou meu carro, véi Ele tá muito bonito Meu Deus do céu E, véi Eu gostei muito mesmo desse carro aqui Essa Ferrari É, na verdade Não exatamente Ferrari Mas... Caraca Véi Olha só o replay Que isso, doido Top 10 jogadas que o King já fez Mas, véi Esse carro só cabe uma pessoa Então, véi Eu tô gostando muito mesmo de usar esse carro Ó a manobra Ó a manobra Ó, ó, ó Ah, não deu certo Esse carro só cabe eu Então, véi Eu tô gostando demais desse carro Porque daí eu posso usar ele Sem que as pessoas entrem no passageiro, sabe? Véi Eu vou pegar o cofre desse cara Véi Eu percebi que a galera do servidor tá fazendo RP Então, eu vou atrapalhar, né? Fazer o que eu faço de melhor Atrapalhar Tá Ih, os cara tá vindo me banir, galera Meu Deus, cara Eles querem me banir E aí, véi Beleza Galera Eles querem me banir da casa Ah, eu não vou deixar Peguei o cofre É... Na verdade, não, né? Peraí Eu vou esperar aqui renascer o item 3, 2, 1 Renasceu Beleza Tá, vou pegar aqui então Peguei E doido Meu Deus, cara Eu vou ser banido Tá, vou sair aqui Beleza E doido Eu não quero ser banido Tá, eu peguei meu carro E véi Ué, doido Meu carro não quer andar Doido Já era Perdi meu carro Aê, doido Consegui Doido Eu vou pegar o cofre desse cara Porque eles estão fazendo RP Então ele vai ficar muito bravo Meu Deus Tá, vou pegar aqui então Cofre 3, 2, 1 Peguei Beleza Nossa, véi Sai daqui, doido Chegou um jogador aqui E véi Doido Eu peguei aqui meu carro E véi Eu vou sair daqui, doido Porque ela vai querer me banir Doido Ah, eu tive uma ideia Doido Eu peguei aqui o carro do Papai Noel E doido Toma Ah, pensei que o carro ia bugar, doido Mas não Mas, véi Eu tô aqui em cima da casa E eu vou pegar o cofre desse jeito Sim, eu virei o Papai Noel O Papai Noel que, na verdade É o contrário, né, véi O Papai Noel que pega o cofre dos outros Como assim, véi Nossa, véi Que casa confusa, véi Cadê o cofre, cara? Meu Deus Tá, será que o cofre é aqui? Doido Eu não tô achando, véi O cofre sumiu, cara Ah, não, véi Desisto Ah, verdade Lembrei Ué Ah, que isso Meu Deus Que isso, cara Mas, doido Eu vou ter que pegar aqui Um novo trenó no Brookhaven Até porque Esse aí já era Beleza Ele simplesmente Quebrou Tá, vou pegar aqui O trenó E vamos trollar Os jogadores Beleza Vem cá, galera Ué, véi Tinha uns caras me seguindo Mas Eles pararam Ah, desumilde, véi Eu queria trollar a galera Aqui do servidor Com mais pessoas Aqui no carro Sabe Ah, eu tive uma ideia Eu vou tentar pegar Os jogadores aqui Vem cá, doido Tem um cara no carro Como assim, doido? Meu Deus Tá, eu vou tentar Encontrar mais um jogador Beleza Ô, galera Vem cá, doido Vem cá Entra aí, cara Aqui, ó Vou passar no spawn Beleza Pegar esse jogador Pegar esse Beleza Falta mais um, cara Cadê? Ali, ó Ali na frente, cara Achei, doido Vem cá, doido Vem cá Aqui, ó Entra aí no carro, cara Entra aí, doido Aqui, ó Só entrar, doido É, galera Não quer entrar no carro Ô, Papai Noel Vem cá, doido Vem cá, doido Ó, parei Aê, doido Vamos lá, véi Vamos entregar aqui Os presentes Pra galera Beleza Vamos lá Ó, mais um Mais um, cara Achei mais um Vem cá, doido Ah, não conseguiu Aê, véi Entrou uma galera Aqui no servidor No servidor não, né No carro Eu vou mostrar pra elas Um local secreto Beleza Vamos lá, doido Três Dois Um Já era, doido Ah, ele pulou, véi Mas quem disse Que eu ia jogar ele no void Eu não ia, cara Eu só tava vendo o céu, sabe Eu não ia jogar ele no void Com certeza, não Ó, o cara aqui, véi Toma Nossa, véi Errei Ó, meu carro tá bem aqui Toma É, não aconteceu nada, né Véi Ah, que isso Que isso Meu Deus Caraca, ele bugou E se você é novo no canal Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora Seleciona aí qual vídeo Você vai estar vendo E até mais Se inscreve no canal E até mais Se inscreve E aí